Então a gente vai cantar, aqui é uma música minha, que se chama Felicidade, que é de minha autoria de uma amiga do Rio Grande do Sul, que se chama Carolina Zocu. A felicidade vive atrás de mim, eu que não sou louca, deixo a alma vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. A felicidade vive atrás de mim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca, deixo outras coisas, felicidade sim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca, deixo ela vir, quero o silêncio me dar para o meu fim. Eu que não sou louca.